E aí galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez não vai ser no gameplay, eu vim fazer um quadro aqui no canal e se vocês quiserem mais vídeos desse tipo é só deixar o like e comentar aí embaixo. Nesse vídeo eu vou transformar pessoas que viraram memes em animatronics, vamos lá, vamos começar por esse cara aqui, são 5 pessoas. Aqui ó, tem esses ícones aqui, vamos lá. Eu vou fazer uma mistura de animatronics, não vai ser só um animatronic, vai ser um monte de animatronics. Um puppet com o chapéu do Freddy. Ah, que top! Top de linha. Tá incrível, mano, tá incrível. Tá top, tá top. Vamos ver outro então. Essa aqui agora. Eu amo meme dessa menina. Amo. Esse aqui não é um animatronic, mas vamos lá, tudo bem. Olha que fofinha. Acho que esse seria do Sparky. Sparky Day Dog. Apesar de não ser um animatronic de verdade. Opa. Que bonitinha. Tá ficando muito fofo. Hum, acho que só isso tá bom nela. Que beautiful. Amazing. Sou muito fã do Luba. Hashtag eu sou da tua irmã. Agora esse cara. Tenho pena desse cara, mano. Mas ele virou um meme muito bom, mano. Opa. O troço moveu. Peraí. Deixa assim mesmo. Orelhinhas do Foxy. Aqui. Um focinho do Foxy. Um focinho do Foxy. Não, não dá. Vamos ver outra coisa, então. Hum. Não, peraí. Que tal, além disso, a boca do Nightmare Bonny. Hum. O queijo ficou meio ressaltado, mas não tá tão ruim. Tá mais ou menos. Mas eu gostei. Eu gostei. Uma mistura de Foxy com Nightmare Bonny. Top de linha. Vamos ver outro. Já acabou a Jéssica. Meu meme preferido é já acabou a Jéssica. Já acabou a Jéssica. Hum. Ok. Botar um gancho do Foxy. Orelhinhas do Golden Freddy Que orelhões, hein? Não dá pra diminuir a orelha, aí fica grandão Um rabo de um animatronic que não existe na verdade, né? Mas tá aqui, então vamos botar Parece rabo de leão Tá parecendo uma rata Falta o toque final Um chapéuzinho, pra combinar É Tá beautiful Beautiful Um gancho do Foxy As orelhas do Golden Freddy O chapéu do Freddy E um rabo de leão Massa Vamos pro último Esse garotinho Peraí Opa, tirei sem querer Deixa eu diminuir um pouco a imagem Quero ver ela inteira Olha só que Puppet lindo Não Quase Caraca, que beautiful Que beautiful Que beautiful esse Puppet Será que eu boto orelhinhas no Puppet? Deixa eu ficar fofo, né? Vamos botar orelhinhas nele O que mais? O que mais? Acho que ele já tá perfeito assim Ok Bill Beautiful Comenta aí embaixo Qual deles você gostou mais E não se esqueça De deixar o seu joinha Yeeey Logo logo Mais vídeos de FNAF Se vocês baterem a meta De 10 likes Vou fazer uma parte 2 Desse vídeo Com outras pessoas Que viraram memes E não se esqueça